O Enigma da Graça está no livro. O Enigma da Graça, eu vou ler. Você vai achar esse livro no meu portal. E aqui na página 200 eu leio que a moral, como o termo já diz, moral, é a norma da maioria. Moral decorre da maioria. Já a lei, lei maiúscula, funciona para determinar as liberdades de um contra o outro. Se o outro vier contra mim, a lei é um limite. O meu direito vai até onde ele não traspassa o direito do meu próximo. Por isso, a lei funciona para determinar as liberdades de um contra o outro e os limites das mesmas. A lei pode impedir a tirania, mas a moral a cria. A lei me proíbe de oprimir o meu próximo. Já a moral tenta clonar todos os que queiram ser reputados alguma coisa numa dita sociedade moral e de aparências padronizadas. A lei nos proíbe de não permitir o outro ser. A lei me impede, diz não, não proíba o outro de ser quem ele é, a menos que ele esteja fazendo algo contra a vida. Portanto, a lei nos proíbe de não permitir o outro ser. Mas nos garante que essa liberdade vai apenas até o limite em que sua expressão de ser não violente um outro ser humano. A moral, todavia, nos impede de ser diferentes da maioria. Portanto, mata a expressão existencial e psicológica do ser. A lei defende o meu próximo da tirania. A moral, todavia, dá ao meu próximo o poder de me julgar pela mediocridade. A moral é a lei da média. Portanto, é a lei da maioria e da imagem, criada pela maioria para regulamentar a normalidade humana, fazendo de mim, na melhor das hipóteses, um sobrevivente da mediocridade. Quer mais? Tem muito mais. O enigma da graça. Você acha no portal caiofab.net, na loja online, um livro que pode enriquecer extraordinariamente a sua consciência. Esperando por você dar uma chegada lá o quanto antes, tá bom?